O engenheiro foi encontrado morto no início da manhã de hoje, na estrada da usina Santana, na zona sudeste de Teresina. Domingo Sávio, de Galiza, de 70 anos, trabalhava nesse estande de obras e costumava chegar no local nesse horário. Dentro do carro, havia manchas de sangue. O veículo veio, tipo como se ele tivesse sofrido alguma tentativa de assalto, alguma coisa assim, e ele veio dirigindo o veículo e parou lá. Quando o departamento de homicídios e a polícia técnica chegaram, identificaram que a vítima foi atingida com sete facadas, sendo seis no tórax e uma no pescoço. Para a polícia, o assassino estava dentro do carro com a vítima. O engenheiro chegou aqui na obra por volta de seis e meia da manhã de hoje e logo depois saiu para tomar café em uma padaria aqui próximo. Na volta, a polícia acredita que o assassino já estava dentro do carro e atingiu a vítima. O carro veio zigue-zagueando na pista e parou nesse ponto. Aqui, o assassino fugiu e a vítima estava morta dentro do veículo. Nós estamos excluindo a possibilidade de latrocínio, porque os bens deles foram encontrados. Uma carteira com numerário, valor em dinheiro, celular e outros pertencem. Mas nós estamos acreditando aí em uma discussão com alguma pessoa que se encontrava com ele dentro do carro e que efetuou, no caso, sete perfurações de faca, de instrumento de perfuro cortante aí, de arma branca. Inclusive, a faca foi encontrada no local. A polícia também vai investigar se a vítima tinha algum histórico de desavenças com um funcionário da obra ou com outra pessoa. A gente pode precisar que tinha uma pessoa com ele dentro do carro, tá? A gente não estamos tentando identificar essa pessoa ainda, se ele já tinha um histórico aí de discussão com algum funcionário da obra, já que ele era engenheiro responsável aqui da obra. Em depoimento com os familiares, ele chegou a relatar se tinha problema com alguém ou alguma ameaça de morte? Não, ele não relatou nenhum problema, ele não relatou histórico de violência, que estava sendo ameaçado. A família não nos relatou isso, nem os colegas aqui que trabalham com ele também, viu? No local onde o corpo foi encontrado, os familiares da vítima estavam consternados. Domingo Sávio era casado, pai de três filhos e trabalhava na construtora há cerca de um ano e meio.